Fala aí, primos e primas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos tentar entender o que está acontecendo com o dólar, por que ele está caindo, caindo tanto, há tantos dias consecutivos e o que você pode fazer para proteger o seu dinheiro, ou quem sabe até tentar ganhar um pouco de dinheiro no meio de tudo o que está acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá! Antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Assim, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo está sendo relevante, então esse vídeo vai para mais pessoas. Então, vamos lá! O que de fato está acontecendo com o dólar? No começo do ano, até hoje, o dólar já caiu 15%. Isso aqui é bizarro, tá? Já tem notícia falando que a gente chegou nas mínimas de dois anos. Então, vamos tentar entender o que isso aqui pode estar afetando, o que aquela dólar pode estar afetando na sua vida. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é a guerra da Ucrânia e da Rússia, já falamos bastante sobre isso, tem muita gente falando sobre isso, mas de um tempo para cá, o conflito foi se intensificando economicamente também. No começo, tiveram algumas ameaças, depois teve um bombardeio, e aí, do lado, começou um conflito armado, depois vieram várias sanções de empresas, o rublo russo caiu para caramba e agora ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Mas uma coisa é fato, as commodities ficaram muito mais caras. Então, olha só, o trigo, arroz, café, soja, minério de ferro, petróleo e várias outras commodities subiram para caramba. Isso aqui beneficiou demais a exportação. A gente exporta commodity, os preços sobem. O Brasil é o terceiro maior exportador de commodities do mundo. A gente só perde para a China e para os Estados Unidos. Então, com o aumento do preço desses produtos, mais dólares entram no país, entendeu? A gente vende um produto, a gente recebe dólares. Por um lado, isso aqui reflete no aumento de preço dos produtos que a gente tem, como, por exemplo, combustível. Mas, por outro lado, essa entrada de muitos dólares pressiona a cotação do real e a nossa moeda se valoriza. Por quê? Se a gente tem mais dólar entrando, o dólar compra real. Se tem mais gente comprando o real, o real se valoriza. Se o real se valoriza, o dólar desvaloriza. Então, eu poderia ficar aqui explicando sobre esse conflito da Rússia, Ucrânia, etc., mas o intuito do vídeo é fato do dólar. Então, se você quer entender melhor no que isso pode te afetar, eu vou deixar o card com outro vídeo bem mais explicado sobre a guerra aqui. Segunda coisa que a gente precisa ficar atento é a taxa de juros. Primos, olha o meu raciocínio, tá? Quando um país aumenta a taxa de juros, fica mais atrativo para investidores de outros países investirem na renda fixa aqui. Isso acontece porque antes, um investidor estrangeiro, ele ia investir, ele conseguiu uma taxa de 2% ao ano aqui no Brasil. Agora, ele consegue uma taxa de 11,75%. Estão falando de chegar em quase 13%. Então, se fica mais atrativo investir aqui, vai começar a entrar cada vez mais dólar. E quando a gente usa a lei da oferta e da demanda, quanto mais dólares a gente tem, menor o valor dele. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. A taxa de juros, ela subiu para caramba. Isso atraiu vários investidores para investir aqui e está ajudando o preço do dólar a cair. Sem falar que a nossa bolsa estava com pele absurdamente baixa. Então, vários investidores começaram a investir na nossa bolsa e isso ajuda bastante o real a se valorizar. Então, por exemplo, só em 2022, entraram mais de 15 bilhões de dólares na B3. Isso aqui é muito dinheiro. O terceiro ponto é entender se é realmente o dólar que está caindo ou é o real que está subindo. Porque olha que interessante. Eu sempre reflito quando a gente fala sobre o ouro. Será que o ouro está se valorizando ou são todas as outras moedas que estão se desvalorizando e o ouro que está crescendo? Então, tem um índice muito bacana chamado o índice do Big Mac. É muito legal isso, porque ele basicamente compara quanto um Big Mac custa nos Estados Unidos e quanto custa em um outro país. Aí a gente pode analisar melhor o poder de compra de cada um. Então, olha que interessante. Um Big Mac custa nos Estados Unidos mais ou menos 5,81 dólares. Aqui no Brasil, o Big Mac custa R$22,90. Se a gente dividir esses valores, a gente tem uma taxa de câmbio correta de 3,94. Só que o dólar está em R$4,75 depois de ter caído. Ele ainda está bem alto para o seu preço justo. Agora, olha que bizarro. Em 2022, o dólar se valorizou contra o euro. Ele se valorizou contra a libra. Ele se valorizou contra o peso argentino. Ele se valorizou contra o franco suíço. Mas ele se desvalorizou contra o real. É claro que a gente, ao usar o índice do Big Mac e fazer essas comparações, não é uma fórmula mágica que nunca vai errar. Não dá para ter certeza de nada no mercado, obviamente. Mas já é um indício de que é realmente o real que está se valorizando. Agora, vamos ver algumas quedas históricas do dólar e o que aconteceu depois. Já que agora a gente vai entrar e, poxa, e meu dinheiro? O que vai acontecer com ele? Em setembro de 2002, o dólar bateu R$3,6. E seis meses antes, a gente estava com um câmbio de R$2,3. Foi uma alta bizarra de 63%. Isso aconteceu porque 2002 foi o ano da eleição e grande parte dos investidores estavam meio receosos porque eles não sabiam quem ia ganhar, lembra? No final, o Lula acabou ganhando e o dólar subiu para caramba. Mas logo em seguida, ele fez a carta ao povo brasileiro, você lembra disso? Para acalmar os ânimos dos investidores. E depois a gente teve um ciclo de commodities no mundo. As commodities começaram a subir para caramba. Como vocês já devem saber, o Brasil vende muita commodity. Isso contribuiu para que a gente vendesse os produtos por um preço maior. E aí o dólar acabou caindo 30% em menos de um ano. E, na verdade, ele continuou caindo até a crise de 2008. Só que em novembro de 2008, a bolha imobiliária dos Estados Unidos estourou e o dólar explodiu de novo. O dólar bateu 2,40. Mas em menos de um ano depois, ou seja, em agosto de 2009, ele caiu de novo para 1,70. Você tem noção? Uma queda de mais de 25%. Outra época que o dólar oscilou bastante foi em 2016. Esse foi um ano de muita instabilidade na política. E isso faz o investidor internacional ter um pouquinho de medo, já que o futuro do país fica meio nebuloso. E aí em janeiro de 2016, com todo aquele problema na política, o dólar bateu 4,08. Só que um ano depois, em janeiro de 2017, ele caiu para 3,10. Ou seja, caiu 24%. Então, primos, tem três coisas que eu tiro de lição de toda essa história. A primeira é que é impossível prever se o dólar vai subir ou cair. Essa é a primeira lição que eu tiro. Diz, inclusive, que a melhor forma de você acabar com a sua carreira como analista é tentar prever o dólar, porque a maioria erra. A segunda é que é importante você ter uma parte do seu dinheiro em dólar. E a terceira é que, no longo prazo, o dólar sempre subiu. E mesmo depois de todas essas altas e quedas que eu mostrei para vocês, no longo prazo, o dólar só teve uma direção. Quase todos os mandatos presidenciais, a gente viu o dólar sempre subindo nos mandatos. E o que os grandes investidores pensam disso? Se tem uma coisa que eu costumo fazer quando eu quero entender algum movimento no mercado, é buscar conhecimento de grandes investidores. O Charlie Munger, por exemplo, que é braço direito do Warren Buffett, ele disse que a gente está próximo de um terrível problema que já nos assombrou no passado. E é claro que ele está falando da inflação. Mais de 40% dos dólares que foram criados na história foram criados desde o começo de 2020. E quanto mais moeda em circulação, maior a inflação. Por outro lado, o próprio Warren Buffett já disse que a gente nunca deve apostar contra a América. E a verdade é que, historicamente, quem apostou se deu mal. Mas essa coisa toda de inflação realmente está muito feia. O Robert Kiyosaki, que não é nada otimista com o dólar, ele já apostou várias vezes no Twitter que o fim do dólar está próximo e que o Bitcoin vai se tornar a nova moeda mundial. Por mais que ele já tivesse mudado de opinião algumas vezes. E o Ray Dalio, um cara que eu admiro pra caramba, ele disse que a criação desenfreada de dólares pode ser o pilar do fim do império dos Estados Unidos. Olha só. E o próprio Ray Dalio, ele também elogiou bastante o Bitcoin. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o Ray Dalio, é que se você tentar prever o futuro, você estará fadado a comer cacos de vidro. Então vamos lá, o que fazer com o seu dinheiro de fato? Como ninguém tem bolo de cristal e não dá pra saber se o dólar vai subir ou cair ainda mais, a gente precisa usar a diversificação pra se proteger. Então eu vou te dar três conselhos sobre o que fazer com o seu dinheiro com essa queda do dólar. O primeiro deles é o rebalanceamento. Quando a gente tem uma carteira bem diversificada, uma queda do dólar, ela compensa com uma valorização do real e uma desvalorização do real compensa uma valorização do dólar. Por isso que eu invisto usando a ARCA. E nessa última queda, várias ações internacionais caíram de preço. E se você não viu no último rumo ao bilhão, que eu vou deixar aqui, inclusive, eu aproveitei pra comprar uma ação nova pra minha carteira. Vou deixar aqui no card pra quem quiser assistir. E se você tá querendo se proteger do risco Brasil, talvez esse seja um bom momento pra aumentar a sua exposição nesse tipo de ativo e diversificar mais o seu dinheiro. Então turma, dolarizar patrimônio é diferente de operar câmbio. Você não precisa acertar o timing perfeito da bolsa ou do dólar pra você ir bem, tá bom? E depois, é importante você ficar atento à curva de juros também. No último rumo ao bilhão, eu comprei um pouquinho de prefixado. Taxa de juros prefixada. Na verdade, eu peguei um título até lá do inflação, que mistura prefixado com inflação. E a gente tá num momento onde a taxa de juros tá bem alta. E não dá pra saber quando essa curva de juros vai virar. Mas talvez seja um bom momento pra você colocar um pouquinho do seu dinheiro em renda fixa também. A terceira coisa é ter uma pequena porcentagem do seu dinheiro em criptomoedas. Ano passado e esse ano, a inflação tá bem alta no mundo todo. E como eu falei antes, muitos dólares foram impressos durante a pandemia. O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele já sinalizou que vai aumentar a taxa de juros pra tentar conter essa inflação. E sempre que ele aumenta a taxa de juros lá fora, os investidores fogem de países emergentes e vão colocar o dinheiro nos Estados Unidos, que é um país bem menos risco. Mas o Bitcoin, ele funciona diferente. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins e isso, de certa forma, impede que mais deles sejam criados. Isso significa, obviamente, que ele, além de ser um ativo escasso, ele é convexo. Então, não se expor a esse tipo de ativo pode não ser muito interessante. Porque você gostando ou não, o Bitcoin um dia pode valer muito mais do que ele vale hoje. Mas ele também pode valer zero. Então, você tem um retorno convexo pra um risco limitado. Então, primos, tem muita coisa acontecendo esse ano. Tem aumento da taxa de juros lá fora. Tem guerra. Tem eleição aqui no Brasil. Nunca se esqueça que é bem mais barato comprar um guarda-chuva quando tá sol, beleza? Do que quando a gente tá no meio da tempestade. Bom, ficando por aqui. Um grande abraço. Me conta o que você achou. Me conta o que você tá fazendo com o seu dinheiro. Me conta se você acha que o mundo vai acabar. Ou, enfim, onde você acha que deveria estar o capital. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.